Roda Gigante Aroma acre, forte e quente, de pinhão, paira no ar, embriagando a frenética multidão. Do alto dos meus pés mal calçados, observo os comuns mortais apressados. E rodo as tontas como uma rainha abelha, à procura da sua colmeia perdida. Lá no céu uma estrela mostra a sua centelha, e eu, absorta nos meus devaneios, vou entretida. Acima de mim nada tenho, só a lua segura a me amparar. Mas abaixo há alguém a me espreitar, e o balanço da roda segue a me confundir, com doce empenho. Assim como este brinquedo de um parque divino, vivo a vida girando o meu eu gigante. Tocando em frente, entoando um indolente sino, tudo em mim exala amor, e eu sigo a fante. Alheia tudo, infantilmente vou viver. Sei que nada tenho a perder, estou contente, pois junto a mim alguém está consciente. Só rogo aos céus, pra essa roda gigante nunca parar de girar confiante. Assim de repente, na minha displicente mente. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.